Hoje é um dia muito feliz para a gente, porque no último sábado, graças a Deus, a Feira do Gado foi transferida para o Parque de Exposição. Então queremos agradecer à Câmara Municipal de Caicó, ao Prefeito Doutor Tadeu, ao Secretário Lucas, ao Secretário de Estado de Agricultura, Guilherme Saldanha, que sempre teve uma atenção especial, teve a boa vontade com a nossa cidade de Caicó, para que dessa vez a feira realmente saísse do papel e pudesse ir para o Parque de Exposição. Isso vai fortalecer o agronegócio, vai fortalecer o agricultor e se Deus quiser, Caicó só tem a ganhar. Então, muito obrigado a todos os envolvidos.